Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli. Opinião, entrevista, comentários, debate, tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos da nossa DBC FM. Hoje, vinte e quatro de outubro, sexta-feira. Amanhã, sábado, vinte e quatro, domingo, mais vinte e quatro, estamos a quarenta e oito horas de depositarmos nossos votos nas urnas para a escolha de um presidente. Esta foi, sem dúvida nenhuma, a campanha baixa, a campanha da sujeira, a campanha do lavarouba, uma campanha que os 201 milhões de habitantes do Brasil não mereciam. Falar-se o contrário, seria hipocrisia, porque ataques pessoais, formas de agir de maneira inóbil, representam um descrédito para a nossa democracia. A democracia é o direito de respeitar o semelhante. Para você definir democracia é muito simples. É o governo das maiorias, mas maiorias formadas, maiorias formadas pela participação do cidadão. Um cidadão, dois, três, quatro milhões de cidadãos votam e decidem o que é melhor para o Estado brasileiro de direito. Não foi isso que se viu nessas eleições. Graças a Deus, vamos terminar essa página negra da nossa história. Falar-se o contrário é mentira. O cidadão de bem, o cidadão que preza os conceitos de família, de hombridade e de respeito ao seu semelhante, não podem, não podem transformar as eleições num jogo. Um jogo em que uns ficam contra os outros, mas nós somos todos brasileiros. Todos brasileiros. Qualquer que seja o resultado dessas eleições, como vamos entrar na segunda feira, dia 27? Qual será o futuro do Brasil? Olha, reconstruir essa democracia vai ser difícil. Por isso, qualquer que seja o resultado, fica uma marca dentro da vida nacional. E como vamos ter a governança a partir da segunda-feira? ganhe A, ganhe B, o que vai melhorar? Será que a inflação vai parar? Será que o comércio vai crescer? Será que a indústria vai produzir? Porque a realidade é que o Brasil está sofrendo pela falta de chuva. E aí segunda-feira nós vamos ter é que fazer a dança da chuva para chover. A massa de ar quente que toma conta do sudeste, do centro-oeste, de parte do nordeste, ela impede a vinda do ar da Amazônia para encontrar-se com o ar do polo sul e termos a falta de chuva. Então, tudo vai voltar a estacar zero. E qual será o nosso ânimo segunda-feira? O que, quais são, quais são as perspectivas de melhora? Porque muitas vezes você vai até o fundo do poço e para você sair do fundo do poço torna-se difícil. A questão da falta de chuvas, já dizem os cientistas que para recuperar uma represa como cantareira, temos que esperar chuvas de quatro, cinco anos. Primeiro, molhar o lençol freático. As primeiras chuvas que caírem, elas vão para o fundo da terra, ou seja, elas vão fazer uma camada de água que estará colocada no solo. E depois, é que, com depois de encharcado o solo, é que vamos começar a ter as sobras. E essa campanha, ela tem um fato negativo. Ela criou inimigos entre os próprios brasileiros. quando o nosso pensamento deverá ser melhor Brasil para os nossos filhos, para os nossos netos, melhores condições de vida, de cidadania, de urbanismo, de amizade. Mas as redes sociais mostram, eu sou do A, eu sou do B e aí está se travando uma guerra. Amigos, por questões políticas, perderam amizades. E tudo isso é muito negativo. O Brasil de paz, o Brasil de tranquilidade, não existe mais. Não existe mais. Não adianta você pensar que tudo vai ser bom. Estou conversando com você, meu hoje, nesta sexta-feira, antes das eleições. Porque domingo, a partir das 19h, 19h30, nós já saberemos quem vai enfrentar o mandato de quatro anos. E também, há um detalhe importante, que são desses institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa vão também sair abalados destas eleições. Porque, qual vai ser o resultado, domingo? Como é que o povo vai reagir? Eu já falei, volto a repetir para você, nesta sexta-feira, as eleições já estão definidas. O povo já escolheu. Nós vamos conhecer a vontade do povo neste domingo. Mas até lá, até lá, tudo já foi decidido. Eu volto a perguntar a você, meu ouvinte, você sabe em quem você vai votar? Responda essa pergunta e você vai dizer sim. Eu já sei como vai ser meu voto. Então, essa corrida de coisas loucas que acontecem no nosso país, só denigre uma estrutura que nós sempre tivemos. A estrutura caipira, da amizade, da lealdade entre o povo. Entre o povo, não há tanto preconceito como se fala. O povo aceita a vida como é. O povo vive. O povo quer ter bem-estar. O povo quer ter qualidade de vida. Não está preocupada em fazer preconceitos. O Brasil é um país que não é preconceituoso. Evidente que o que faz o preconceito é o dinheiro. Apenas isso. mas você tirou o dinheiro, não há, não há, não há, não há esse preconceito tão falado e tão decantado. Então, meu amigo, nesta sexta-feira eu pergunto a você uma outra questão. Como estaremos na segunda-feira? Qual será a visão política na segunda-feira? Como vamos enfrentar o Brasil de 2015? Como será? Vai começar do zero. Vai começar do zero. E olha, esta eleição, ela serve de lição para a nossa pátria. É uma eleição que define posições que definem o nosso futuro. Mas vamos ver aí como é que vamos ficar na segunda-feira. Quem é que vai melhorar o Brasil a partir da segunda? O que vai acontecer a partir da segunda? Porque a indústria não está vendendo. Comércio está parado. E não é por causa das eleições, não. É porque estamos mesmo em uma recessão. E a partir de segunda, eu quero ver se você vai estar com o mesmo ânimo e ter a mesma perspectiva de futuro. Eu acho que o nosso futuro para 2015 não é muito bom. Com o tempo nós vamos melhorar, com o tempo nós vamos crescer. Porque quando a comparação entre o governo de FHC e do PT, nós não podemos esquecer que as condições de vida eram diferentes. Nós não tínhamos, evidentemente, as mesmas condições de tecnologia que influenciam na nossa vida. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, a partir de segunda-feira você conversa comigo. E no Natal também você conversa comigo. E vamos ver aí o que está guardado para nós em 2015, que vai ser um ano difícil. Depois, vamos ser melhoras. Evidente que nem sempre a gente vai ficar a vida inteira nessa situação. Mas essas eleições vão deixar marcas profundas na nossa sociedade. E que cada um vai ter que pensar, raciocinar para solucionar a sua vida em sociedade. Bom voto para você. Escolha o melhor. E 19h, 19h30 do domingo, nós vamos conhecer a eleição que já está definida junto do povo. E que seja o melhor para o Brasil. É o que eu desejo a todos os ouvintes da nossa BBC FM, a Rádio Carinho, Rádio Amor. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo, recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem, não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. O mês das crianças é especial na Unimed São Carlos. Preparamos uma promoção imperdível para novos planos. Descontos de 30% para os planos com coparticipação e 20% para os planos especiais durante os três primeiros meses. E ainda, carência zero para consultas e exames complementares. Faça o plano e ganhe presentes. Não perca tempo. É só em outubro, mês das crianças. Ligue agora, 2107-7600. Unimed São Carlos. Cuidar de você. Esse é o plano. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Você continua ouvindo pela nossa DBC FM o nosso Panorama Geral desta sexta-feira. 24 de outubro. O vereador Ronaldo Lopes esteve nesta semana na Secretaria da Saúde. Ele conversou com o doutor Marcos Petrilli e com a chefe de gabinete Luciana Caldeira. Para fazer com que a lei das parturientes seja cobrada, seja cumprida, a lei número 15.357, Ele aprovou a lei municipal que garante às mulheres grávidas de terem um acompanhante durante o pré-parto, o parto e pós-parto, imediato, sem a necessidade de autorização prévia do médium. A reunião foi convocada devido a inúmeras denúncias no seu gabinete, pois a maioria das parturientes reclamavam que não tinham direito a um acompanhante. Daí, então, o doutor Marcos Petrilli acenou para o vereador que a legislação vai ser cumprida. A Volkswagen conquista três categorias no Car Group 2014 do SESV Brasil. Recebe a melhor classificação entre todos os veículos avaliados pelo Car Group 2014. O modelo esteve sob a classificação 11, o menor índice de...